Oi pessoal, mais um vídeo do canal Família Lima e o vídeo de hoje, galera, é rotina da manhã depois de secar a cor, rotina aleatória. E é isso gente, mas antes de começar esse vídeo não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações E siga a gente o nosso Instagram, que é Família da Line, então bora começar esse vídeo porque tá muito legal, galerinha Pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês, galera, a capinha nova que eu comprei pro meu celular e a gente vai virar a câmera e vai testar, falta só achar ela, né gente? Achei Calma aí, gente Essa capinha aqui eu vou inaugurar no meu primeiro dia de aula Olha, deixa eu tirar essa daqui Uma capinha branca Vem, me mete pra perto Essa daqui toda branca Aí aqui atrás Ela tem tipo um veludo, entendeu? Tá vendo? Aqui ela tem a maçã da Apple, aqui ela tem um quadrado E é isso gente, agora vamos testar ali no espelho com vocês Calma aí, deixa eu tirar aqui Calma aí, deixa eu tirar aqui Não tiro consigo não Calma meu povo, vai dar certo Calma aí Calma aí Porque é branco Porque eu achei bonito Não, gente, olha como ficou a branca, ficou perfeito Lindo E é isso gente, rotinazinha aqui de sexta-feira, né? Hashtag sexto E é isso gente Vamos lá, né? Aí aqui a gente vai guardar Será que eu vou usar essa capinha agora? Oi? Essa é a branca que eu vou usar agora Não, depois tira, né? Pra não sujar, né? Porque branco sabe, tem que dobrar os cuidados, né? Então é isso gente, agora eu vou aqui arrumar e organizar as minhas coisas Colocar as minhas coisas Colocar o céu que está fora do lugar, é isso? Isso mesmo E agora, vem pra cá O que eu vou fazer? Eu tava vendo a minha coxinha, mas vai ter o que estudar, né galera? E ainda é o mesmo conteúdo que é o que? Matemática E agora eu vou contar o que falta eu fazer Ontem eu fiz Gente, acredito que demora uma hora só pra fazer um negócio desse dedo Uma hora Você tem que pesquisar, tem que resumir, tem que ler Chloe, a coitada é pra brincar de bola Aí deixa eu ver se tem que cortar Galerinha, a Jéssica já está estudando, certo? Antes de começar as aulas Antes de começar as aulas Ela já tem a rotina de estudar Galerinha Aí a gente vai pegar E vai terminar aqui com o nosso Tito Vamos lá, né? Ela quer subir Galerinha Ela quer brincar Ela quer brincar Não se cansou ainda, gente Correr, olha isso Gente, o tamanho do meu livro Olha isso O nascimento das estrelas Deixa eu ver aqui Como é matemática Cheia, galera Enquanto isso A Chloe brincando ali, ó Não tá nem aí pra ninguém, né Chloe? O negócio dela é brincar Adora brincar, galerinha Brincadeira De criança De criança Que eu sou a princesa de mãe Eu sou a criança, ó Brincadeira De criança Como é bom Como é bom Né mamãe? Né mamãe? Olha o jeito Olha a gente Olha o jeitinho dela Olha a gente Olha a gente Que corra mais linda Essa princesa de mãe Tá gostando de brincar, neném, tá? Tá gostando de brincar, neném? E a Jéssica é muito organizada, gente Já estudando Sem nem antes começar as aulas Ela é assim Muito adiantada Olha o que eu fiz Muito adiantada Ansiosa também Demais E é isso, gente Olha isso Já estudando Esse aqui é só de matemática Nem começou as aulas ainda E ela já está estudando, gente Vocês tem noção Sabe pra quê? Porque eu sempre esqueço É na hora da leitura Do livro de história Aí a professora vai falar, entendeu? Aí digamos Você que é o número 16 Vocês sabem como é que fica? Hum Você tem que saber esse aqui Você pega esse, é, fica E Aí fica Mostra aqui por gentileza Tá vendo Aí 16 Aí é só colocar esse um aqui, ó Bem aqui, entendeu? Aí fica 16 Se eu quero o... Não Deixa eu ver Se eu quero 18 Se eu quero 28 Aí é 2 aqui, ó Aí fica V e I, entendeu? Só isso Aumenta só isso, gente E é isso Ainda falta fazer Um bocado de coisa Porque isso daqui Foi só de uma página Porque o resto É muita coisa pra fazer E é isso Então Esse foi o vídeo E espero que tenham gostado E se tiver gostado Deixe seu like Se inscreve no canal E ative o sininho E até o próximo vídeo Tchau Fui